Agora sim vamos direto para o nosso reality show, essa ronda é minha que acontece lá no estacionamento das lojas G O repórter Albert Silva já está se posicionando ali para trazer aí como foi meu amigo Albert a segunda noite de reality Bom dia Albert Oi Israel, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência Nós estamos aqui no nosso segundo dia do reality show, essa ronda é minha Olha, a madrugada até que foi tranquila, viu? Vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico, o Max Silva, mostrar como é que está a situação dos nossos participantes Tivemos uma desistência, Israel, nessa madrugada, decorrência do cansaço, como se trata de uma prova de resistência Mas olha só, a gente já vê aqui os participantes com mais de 40 horas em cima de uma moto, viu? Lembrando que o participante que ficar com o maior número de tempo, o que vai acontecer? Vai levar uma ronda zerinha para casa, viu? A gente já vê aqui a situação aí de um dos participantes, já vê que já está chegando o cansaço A torcida, cadê a torcida aí, pessoal? Bom dia! Olha só que legal, Israel, a torcida está aqui, viu? Está animada Olha, a família não arredou o pé aqui, né? Fizeram aquela escala, né? Vieram aí cinco parentes, já foram dormir, chegaram outros Então a torcida está bem animada aí, né? Para esse reality show Que eu acho, né? Pelo que a gente está vendo aqui na cara deles, eu acho que vai mais um dia, viu? Vai mais um dia, deixa eu conversar aqui com um desses participantes E aí, qual foi a maior dificuldade, né? Nessas mais de 40 horas aqui do reality show? Bom dia! Bom dia, tudo bem? É um incômodo, né? Ficar sentado num tempo só, dificulta bastante Mas estamos firmes e fortes, vamos embora! E aquele tempinho de descanso faz a diferença? Faz, aqueles cinco minutinhos ajuda muito, graças a Deus Se não tivesse cinco minutos, acho que uma hora já tinha saído Ó, já vamos aí para quase 48 horas, são dois dias, né? E aí, e a consciência? Como é que está a consciência? Está pesando já, vou fazer uns freelances ainda, hein? Mas estou firme, vamos ver Show de bola! Pois é, outra coisa muito legal aqui no reality show É que ao decorrer, né? Do reality, a gente vai fazendo as gincanas Olha, no primeiro dia a gente fez a gincana da gelatina Foram mais de 800 gelatinas Teve também aqui, ó, o leite Olha só o leite aqui, ó Vários leites E ontem, no comecinho da noite, né? A quarta gincana foi aqui a fralda, viu? Então o pessoal teve que trazer aí as fraldas aí E essa gincana, quando ela envolve aí mais algumas pessoas Que é a pessoa que está de fora Que é os familiares, que é a nossa audiência, né? Ajuda as entidades que estão precisando Então isso é muito legal, todo mundo envolvido aí Nesse reality show E olha só, vamos conversar com mais um aqui dos participantes Olha só, esse participante aqui, ó Parece que o sono está vencendo Ou é impressão minha? Não, o sono está forte mesmo Que nem eu falei mais cedo Eu já pesquei uns 50 com o naré já Qual que é a estratégia? A estratégia é pegar e já guardar já Você pegar ele e afundar para baixo Aí você vai embora junto com ele Show de bola, Isael Ó, daqui a pouquinho a gente volta, viu? Trazendo, vamos ver Está firme e forte? Estou, está super Só o sono que está pegando, hein? É o sono? Nossa, não é nem um incômodo aqui É o sono Demais Ô Albert, está me ouvindo aí, Albert? Amém Estou te ouvindo, Isael Tudo bem, Albert Gostei da primeira pergunta que você fez lá para o Buguinho Qual que é a parte mais difícil? Nós estamos com o tempo aqui Gostaria que você até conversasse com ele, Albert O homem que está, o destemido É ele que nós temos que Os competidores estão atrás O Silvano Pergunta para ele aí E para os outros competidores também, tá, Albert? Qual é o momento mais difícil Nessas 40 horas aí Já na segunda noite do reality, Albert? Vamos lá, então Vamos conversar aqui com o Silvano Ô Israel Ele que já é um veterano, né? E aí a gente vai saber Um pouquinho aqui do Silvano Silvano Chegamos aí a 40 horas Qual que é a parte mais difícil Da competição? A parte mais difícil é o sono de madrugada, né? Mas superando o sono, vai embora Não tem mais difícil não Tá consciente? Vou consciente Vou até o fim Vou até o fim Vou até o fim Falou que vai até o fim Também vou até 72 horas 80 que for Show de bola Vamos lá, 72 horas Agora vou lá conversar de novo com o Buguinho, viu? Vou lá porque a gente está conversando com ele Está super consciente Como é que foi? A hora que você soube que você ia participar aqui do reality show Tem uma estratégia psicológica e física para participar? Eu pesquisei bastante Desde 2018 estava tentando entrar já no reality, né? 2018 Aí comecei a ver os vídeos Falei, ah, vou me preparar Pesquisava no YouTube Que eu precisava comer Certinho Eu ia meio preparado já Graças a Deus Ô Israel Ele está com uma torcida muito forte Outra competidora também Que está com uma torcida muito forte Que eu vou até conversar com ela Todos, né? Estão com uma torcida muito forte Pode não estar presente aqui, Israel Mas está na internet É essa pessoa aqui Quando eu conversei com a sua família O apoio da família vale muito, né? Com certeza, muito Vale a pena Sem eles eu acho que eu não estava nem Não tinha nem continuado Como é que está a consciência? Não, está tranquila Está de boa Show de bola Outra competidora aqui também Que está com a família aqui Eu vi lá O pessoal também, né? Animou na sua rede social ontem Sim, está todo mundo torcendo aí Acompanhando bastante Acabou de chegar uma outra amiga aqui agora Queria até me oferecer um pré-treino Para eu tomar aqui Para ver se mantém a cabeça de pé, né? Mas vamos aí Com a torcida deles Com certeza eu vou longe Estão na expectativa da próxima parada também, né? Sim Já estamos, né? Começa a apertar mais Sono, sede A gente fica mais ansioso Para chegar a esse momento É o reality show Essa ronda é minha, Israel Vou conversar com mais um competidor aqui, ó Que está aqui firme e forte também Desde de manhã Foi você ontem Que fez umas flexões ou não? Não, foi eu não Mas aguenta fazer uma flexão ou não? Agora cedo não Depois que dá uma hidratada Talvez dá O que você está Nessas quase 48 horas O que você está Sentindo mais vontade? Não é de celular não, né? Não, era tomar um banho, né? Tomar um banho E ficar de boa Show de bola, Israel Eu cheguei aqui por volta das 4 horas da manhã Animei o pessoal Toquei umas músicas bem legais aqui Para eles não dormirem, né? Porque vale todo o esforço Vale toda a motivação, né? Para que não durmam, né? E daqui a pouquinho, Israel A gente volta, viu? Trazendo mais detalhes Você que está acompanhando Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Pode vir aqui Nós estamos aqui no estacionamento Da Loja G Trazendo para você todos os detalhes Do reality show Essa ronda é minha Está com você aí, meu amigo Ô, Albert Só mais uma pergunta, Albert Que eu tenho para fazer para você É o seguinte Porque durante a madrugada Eu fico acompanhando pelo celular Só que eu não coloco o áudio do celular Para não acordar lá A pessoa que está dormindo Como é que funciona aí, Albert? Vocês que comunicadores estão Organizando junto com eles Põe uma música no alto mesmo Para eles não dormirem Ou deixa o silêncio Para aquele sono Quando vim pegar mesmo, Albert? Como que é a madrugada aí, Albert? Bom, eu passei Eu cheguei aqui por volta Das três e meia Quatro horas da manhã O som ambiente aqui É animado O que acontece? Eles podem pedir música Ao decorrer das horas Eles vão pedindo música Lógico Uns pedem músicas mais calmas Outros mais animados E isso aí Prende um pouco A atenção deles Para que eles não dormem Tem algumas interações também Algumas entradas ao vivo Na TVC Então o que acontece? Faz com que eles fiquem Mais ligados Mas a madrugada foi super tranquila Os familiares não arredaram o pé Todo momento Sempre teve aqui Alguns familiares As pessoas que estão torcendo Então foi uma madrugada Bem tranquila E durante Esse tempo aí Vale Tudo Quanto é tipo De estratégia Para o sono Para o sono Acabar aí Não vindo Vencer esse sono Vencer esse cansaço Porque olha Eu vou falar um negócio Para vocês São mais de 40 horas de prova Não é fácil não Eu já tinha dormido aí Na segunda hora Eu já tinha dormido aí